Salve Androiders, Pedro Almeida na área. Esse vídeo aqui galera é bem específico, é pra quem tá acompanhando a série de como alugar e configurar um servidor de ARC pela Ping Perfect, tá? Depois, no futuro, eu posso fazer vídeos se você quiser montar o teu próprio server de ARC de PC na tua casa e chamar teus amigos do mundo todo pra poder jogar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar basicamente, cara, como você configura as taxas de crescimento, acasalamento e imprint dos dinos, que é muito importante e dá muito trabalho você poder configurar. Às vezes cresce mais, cresce menos e essa configuração também serve pro seu jogo offline se você estiver jogando. Vocês estão vendo a minha tela, esse programa é o Beacon, esse grupo tem bastante coisa, inclusive tem um plugin que eu uso na minha série offline, onde eu uso um plugin deles pro loot que vem no Drop V, um loot melhor, tá? Esse programa aqui eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram baixar. Quem me mostrou ele foi o Ninja, também vou deixar o Discord do Ninja aqui. Cara, muito obrigado Ninja por toda a força que você me deu quando eu abri meus servers de ARC de PC, foi o cara que me ajudou demais, não me cobrou nada, cara. E até hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu troco uma ideia com ele lá e ele me atende muito bem. Obrigado Ninja de verdade, tá? Pela força, ele disse que eu poderia divulgar aqui o Discord dele, caso alguém também tivesse dúvidas sobre algumas coisas aí que vocês possam, às vezes, precisar. Tá aí a tela, se você tá vendo aqui, né? A telinha. Você vai vir aqui, ó, New Beacon File. E aqui, galera, tem várias configurações, mano. Tem muita configuração. Configuração, por exemplo, tá? Ajuste de criatura. Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Cadê? Dificuldade. Aqui, ó. Dificuldade. Pedro, quero que o meu server tenha Dinos Level 450. Você tem que aí, galera, ajustar outras taxas. Porque se você meter Dinos Level 450, outras coisas vão ficar desbalanceadas. Então aqui, ele te dá o que você precisa ajustar pra ficar um server balanceado. Então você vai ter que ajustar o loot, a dificuldade, a dificuldade Overset. E assim vai. Isso aqui você vai, né, obviamente, mexer lá no teu servidor, tá? Aqui, onde que nós vamos mexer? Nós vamos vir aqui, ó, em Bridging Multiply. É essa parte aqui que nós vamos mexer, galera. E aqui você tem a lista com todos os Dinos, tá? Olha, olha aqui, todos os Dinos que tem no jogo, tem aqui nessa lista. E aqui mostra quantos imprints é preciso pra chegar em 100%, a porcentagem que sobra, né? E o máximo que ele vai pegar. Então aqui, ó, você pode colocar pro seu Dino crescer. Vamos jogar um valor alto. 20 vezes mais rápido. Só que aí, olha aqui embaixo, ele já ajustou todas as taxas, ó. E ele já mostrou que você não vai conseguir imprintar. Por quê? Porque o imprint, galera, ele, como ele vai crescer muito rápido, não vai dar tempo de dar o imprint no teu Dino. Então você vai ter que acelerar o tempo de imprint. Então nós vamos vir aqui, ó, período de imprint. Vamos diminuir aqui pra 5, tá? Pro Dino crescer 5 vezes mais rápido. E vamos aqui, ó, imprint, período de imprint. Valores menores que 1, imprints com mais frequência. Então vamos diminuir pra 0,5. Aí, galera, tem que pôr vírgula, é 0,5. Beleza, então agora nós temos 0,5 de imprint, duas vezes mais rápido. Agora aqui, ó, imprint, montante, multiplicador. Então aqui, se nós colocarmos valores maiores do que 1, ele vai encher mais a barra de imprint num curto período. Então vamos jogar 2. Olha como ele já deu 100% na maioria dos Dinos só com 1 imprint. Aqui você vê a quantidade de imprint. Meu filho tá brincando, então ele tá gritando. Fica tranquilo, tá tudo bem. Então aqui, ó, que Dino é esse aqui? O Basílio, ó, ele vai pedir 3 imprints pra dar 100%. Vamos ver qual mais aqui, ó. Esse aqui tá pedindo bois, é, bois, 2. Vamos ver qual, esse aqui tá pedindo 3, ó, agacha. O Giga tá pedindo 6 imprints, tá subindo 17%. Então você pode ir mexendo nessas taxas, tá, pra poder subir com mais frequência. Por exemplo, a gente poderia jogar aqui 5. Então, o Giga daria imprint só com 3, né. Ele com 3 imprints, ele já daria 100%. Mas, enfim, aí vai do teu uso. Eu vou deixar em 2, beleza? Tempo de incubação, tá? Eu fui pulando pra eu poder já ir falando e ir mostrando pra você, tá? Tempo de incubação, ou seja, quão rápido vai ser a incubação do bebê. Então aqui, ó, o Giga tá 2 dias, né. Vou mudar pra 2 aqui, ó. Opa, 12 não, 2. Olha só, o Giga já caiu pra 1 dia e 59 minutos, caraca. Vamos pôr 5. Ó, o Giga caiu pra 9 horas de incubação. Vamos pôr 10. O Giga caiu pra 4 horas de incubação. E assim você pode ver os outros dinos, ó. Alossauro, 10 minutos. Angle, 30 minutos. Argentavis, 17 minutos. Ou seja, o tempo de incubação ficou 10 vezes mais rápido, né. Vai demorar 10 vezes menos pro bicho, pro ovo chocar. Eggley. Isso aqui, galera, é pra você, é, pro Dino botar mais ovos, tá? Mas são ovos selvagens. Então caso você queira fazer muitos ovos selvagens, você pode multiplicar aqui, né. Você pode, no caso, se você diminuir pra 0,5, ele vai botar mais ovos. Mas são ovos não fertilizados, beleza? Aqui é o consumo de comida do bebê, tá? Ou seja, ó, valores maior que 1, o bebê vai comer mais. Então, sei lá, você não quer que os dragões morram, né. Porque precisa de leite ou de cristal. De Primal Crystal. Então você pode jogar pra 0,5. Os bebês vão comer menos. Beleza? Multiplicador de acasalamento. Pra multiplicar, pra acasalar mais rápido. Então você pode pôr aqui pra acasalar 5 vezes mais rápido. Os bichos vão acasalar. Você vai ter que ficar ali, né, cuidando menos pra ele poder acasalar. Multiplicador do intervalo de acasalamento. Que é esse cooldown aqui, ó. Então, valores menores que 1, acasalar mais rápido. Vamos pôr 0,5. Em 9 horas, os alossauros podem acasalar de novo. 0,2. Em 3 horas, os alossauros podem acasalar de novo. E assim vai. Aqui tem a tabelinha pra todos os dias. Na verdade, aqui já mexeu pra todos, né. Mexeu pra todos. 0,1 vai ser o mínimo. Acho que 0,01 dá. Caraca, dá. Nossa, não sabia. Caraca, não sabia que dava pôr 0,01. Bom, legal. Bacana. Aí 0,1 vai acasalar bem rápido. Escala de múltiplo do imprint. Cara, deixa um, não mexe nessas escalas. Senão seu Dino vai ficar muito forte. Aí ele vai perder um pouco a graça do jogo, tá. Isso aqui pra você perder em print. Eu não vi o Dino perder em print. Alguém comenta aqui embaixo como que o Dino perde em print. Eu nunca vi isso acontecer. Beleza. Pedro, configurei. Tá do jeito que eu quero. E agora? Você vai clicar nesse ícone aqui, ó. Save, Configure os Files. Aqui em Game User Settings, você não vai mexer. Foi quando nós mexemos lá na dificuldade. Você só vai usar o game.in aqui, ó. Aqui você pode ver que tá igual o meu outro vídeo que eu fiz configurando esse arquivo. Então aqui já tem todos os múltiplos. Você só vai catar isso aqui, ó. Copiar. Abrir o teu arquivo lá na Ping Purpose. Ou onde você tiver o teu server. E substituir o que tiver lá. Não duplica. Não é pra você duplicar. Você vem aqui, copia. Ou você só olha aqui, né. E vai mudando lá. Então você pode ver que aqui, ó. Intervalo, velocidade. Ele já mudou. Outro intervalo. Multiplicador de imprint. Então tudo isso aqui já tá mexido. E configurado certinho. Pra você poder usar do jeito que você quiser. Galera, esse foi o vídeo de como você configurar o tempo de acasalamento, de bebês, de crescimento, de chocar ovos. Porque é uma coisa complicada. Às vezes você coloca o Dino crescer rápido e aí você não consegue dar imprint. E tem várias situações. Para servidores não oficiais, tem um plugin que você consegue dar imprint instantâneo no seu Dino. Eu não vou falar dele aqui nesse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre plugins. Você que quer saber como que instala e como que configura. E quais plugins eu uso aqui nos meus servers não oficiais, tá. Você é muito bem-vindo a vir jogar em todos os meus servers. Tanto o Arc Mobile quanto o Arc de PC. E se lembrando, se você quiser alugar um server, aluga na Ping Perfect com o meu código. Eu sou Android e você já ganha 10% off. E ajuda pra caramba os caras a ver que vale a pena ser parceiro daqui do canal. Fechou? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Entra para o nosso grupo do Zap ou Discord. Os links também estão aqui embaixo. Você é super bem-vindo. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho